Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. A gente começa essa edição com um velho problema aqui na capital, a falta de calçadas, um risco para os pedestres que dividem espaço com os motoristas. Todo mundo sabe que a calçada é o lugar de circulação para pedestres, mas na prática não é o que se vê. A dificuldade que o pedestre encontra em andar pelas calçadas em várias zonas de Manaus é sempre por conta da falta de asfalto, limpeza ou até veículos estacionados de forma irregular. Sem opção, a população precisa dividir espaço com os carros na rua. Adultos, crianças e até idosos ficam expostos aos riscos e as reclamações sobram. A gente não tem espaço para passar. Nas principais avenidas só é carro estacionado. A gente passa para cá e vai para lá e vai para lá e o tempo é carro. Às vezes passa no meio da rua assim, no tempo deu outro carro ele bater. A correr o risco alguma vez de ser atropelado. Já, já dei de peitada assim com um parceiro ali vindo de lá e eu daqui, se encontremos, empurrou, ele me empurrou. Porque não tem espaço. Porque não tem espaço. De acordo com o Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano, em Plurbe, as fiscalizações são intensificadas. De janeiro a março deste ano, 107 obras irregulares em calçadas foram autuadas. Comparadas ao mesmo período em 2015, o aumento foi de 10%. Em relação a calçadas bloqueadas, foram notificadas 160 este ano. No ano passado, foram 175. Uma redução de 8%. Nós atuamos pontualmente na desobstrução de passeios de fácil remoção e também nas obras que avançam sobre o passeio público. E aí sim, atuando de maneira mais coercitiva de evitar a ocupação irregular do passeio. O Manaus Trans também ajuda nas fiscalizações. Segundo eles, os lugares com maior número de irregularidades são próximos a centros comerciais. Mais de 17 mil veículos estacionados em passeio foram multados só no ano passado. Quando a gente percebe a irregularidade, a gente tem que proceder com a autuação. E se houver necessidade, nós faremos a remoção dos veículos. Na Grande Circular, no São José, Zona Leste de Manaus, é exemplo disso. As barracas de frutas, roupas e sapatos são construídas em cima das calçadas. E algumas ainda bloqueiam o pouco espaço que sobra para os pedestres. Quem estaciona ou impede a passagem dos pedestres comete infração grave. Para os proprietários de lojas ou casas, a multa pode chegar a quase 400 reais. Para os motoristas, além de perder cinco pontos na carteira de habilitação, o valor da multa é de 127 reais e 69 centavos. Enquanto essa realidade não muda, o jeito é se desviar daqui e dali e dobrar a atenção para não ser vítima no trânsito. E desde ontem está suspensa por um ano a obrigatoriedade do exame toxicológico para quem vai tirar a carteira de habilitação das categorias C, D e E. Os motivos são a falta de estrutura dos laboratórios para realizar os exames e o alto custo, o valor pode chegar até 600 reais. O Amazonas é o sétimo estado a conseguir a suspensão. Desde março, a direção do DETRAN fez a solicitação. Os principais argumentos são a falta de infraestrutura para realizar esse tipo de exame. Apenas três laboratórios são credenciados. Além disso, há também a questão do alto custo para fazer o procedimento. Aqui na cidade de Manaus é feita apenas a coleta do material. Daqui esse material é enviado para São Paulo e de São Paulo vai para os Estados Unidos. Então, no mínimo, isso aí seria 60, 90 dias. A decisão serve tanto para quem vai renovar o documento ou tirar pela primeira vez. As categorias C, D e E são de motoristas que trabalham em ônibus ou em caminhões com carga pesada. E alguns não tinham condições de arcar com os valores. A juíza federal suspendeu a obrigatoriedade do exame toxicológico por um ano. Até o Departamento Nacional de Trânsito ofereceu uma estrutura adequada. Que se dentro desse período o DETRAN não se adequar, credenciando laboratórios em todos os municípios do estado do Amazonas, dando mais celeridade para a realização dos exames e a questão do preço também, que esse prazo poderá ser prorrogado. Cerca de 5 mil motoristas já foram até o DETRAN para solicitar informações sobre o documento. Caso o departamento não cumpra a decisão da juíza, haverá multa diária de mil reais. Até aí tudo bem. Agora, como é que vai ficar a situação do Everton, que já pagou pelo exame e até agora espera pelo resultado? O exame não saiu e ela só vai ser renovada quando o exame chegar ao resultado do exame. E até agora não tem esse resultado. Aí estou aqui com essa situação e agora fiquei sabendo que foi cancelado o exame. Como é que fica? Não só ele, como cerca de 420 condutores já pagaram. O DETRAN aconselha os motoristas a entrar na justiça. E a terça-feira foi de muita chuva aqui na capital. As informações sobre este assunto com a repórter Marquilze Pereira. Olá, pois é. A gente está na zona centro-sul da capital, uma área que não foi tão atingida pela chuva. A maioria das ocorrências registradas pela Defesa Civil se concentrou nas zonas norte e leste da capital. Mas é claro que em toda a cidade pontos de congestionamento foram registrados. Quem saiu de casa de carro ou de ônibus precisou ter muita paciência. Na avenida Torquato Tapajós o congestionamento foi muito grande aí. Teve um motorista que levou mais de uma hora e meia para chegar ao trabalho. E olha, apesar de tudo isso, o Instituto Nacional de Meteorologia diz que as chuvas continuam abaixo da média. E que até agora só choveu aí 17 milímetros. Marquilze Pereira para o Boletim Tempo. O Amazonas é uma potência da luta olímpica no Brasil. O próximo passo da equipe de alto rendimento é o Campeonato Brasileiro no próximo mês em São Paulo. Por isso, essa turma treina forte, porque os sonhos são ambiciosos. Um deles, disputar as Olimpíadas de 2020 em Tóquio, no Japão. Entre os golpes no tatame, os sonhos de quem quer conquistar um lugar de destaque entre os atletas da modalidade. Christian é de Itacoatiária e depois de lutar jiu-jitsu por lá, ele viu a oportunidade de morar aqui na Vila Olímpica. Tem uma base bastante da luta olímpica, a questão da base, né? Também tem a questão de queda, tem tudo isso, tem bastante coisa, principalmente com o judô também, tem bastante coisa do judô. É uma mistura de uns esportes que é bem legal. O jovem já ganhou muita medalha na categoria cadete e junho, assim como Thalia. Não se engane com essa carinha doce. A Parintinense é uma das atletas de destaque na luta olímpica. Agora, ela e mais 14 lutadores vão até São Paulo para disputar o brasileiro. Fui na Bulgária, Turquia e Romênia. E de lá vieram vários títulos, graças a Deus, hoje eu estou aqui. Terceiro lugar, Pan-Americano, 2013. 2015, de novo também, terceiro lugar. E hoje vamos buscar em primeiro lugar. Já todo dia batendo na trave, eu não quero mais. Vamos baixar para o 4x8 para ver se consegue medalha de ouro. O Wilson também vai viajar. É a primeira vez dele. Com um treinamento intenso, ele está confiante. Tenho uma expectativa que eu vou sair campeão, se Deus quiser, desse brasileiro. Porque aqui em Manaus eu já enfrentei várias barreiras, então eu ganhei aqui. Aqui foi a maior competição, a maior guerra foi aqui. Então eu bati aqui a guerra, eu ganhei aqui, lá fora é brincadeira. Você sabia que de acordo com a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, o Amazonas está no terceiro lugar do ranking brasileiro de atletas de alto rendimento aqui na Outro Olímpica? A gente só perde para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Em oito anos de grupo, foram cerca de 200 medalhas. E o segredo de tudo isso é um trabalho de base. Acho que não só de hoje, mas de uns 5, 6, 7 anos atrás, eles já treinavam quando eu era pequeno, então essa é a proporção que se tomou quando a gente faz um trabalho de base, planta uma semente. Há 3 anos, o grupo conta com o treinador cubano Dagoberto Arbolais. Para ele, só há um jeito de vencer. É a única forma que tem os atletas para ganhar e lograr o seu sono, é trabalhar, trabalhar e trabalhar. E é muito trabalho, viu? É um corre para cá e para lá, para cima e para baixo, técnica na hora de realizar os golpes, tudo aos olhos atentos dos treinadores. A turma faz isso toda semana e ainda quer mais. A meta é estar em 2020 nas Olimpíadas. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.